Música Fala galera aqui é o Bucky E no vídeo de hoje eu falarei para vocês Aqui do novo trailer Que saiu da terceira temporada De Demo Slayer É isso mesmo, o novo trailer Da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba E nisso eu vou contar Várias novidades aí Relacionado a terceira temporada de Demo Slayer Como a data de lançamento Os personagens que vão aparecer O arco que vai ter e muito mais Mas para vocês entenderem melhor Peço para ficar na tua final do vídeo Desde já galera, deixe seu like e se inscreva No canal do Bucky Nessa Tropanet você que ainda não é inscrito É sério galera, não sai do vídeo Sendo se inscrever e deixar aí o seu like A meta galera Para encerrarmos aí o ano de 2022 É bater 50 mil inscritos Eu conto com a ajuda De todos vocês e sei que podemos Bater essa meta aqui No canal do Bucky Na descrição eu vou deixar galera Aí o meu Instagram no canal Arroba canal do Bucky Tudo junto Toda vez que você tem um vídeo aqui no canal Eu posto lá no Instagram E meu Instagram pessoal Arroba underline Gleison Rodrigues E abaixo aí O link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos Falar sobre anime E divulgar também o seu conteúdo Beleza? Galera, antes de começar Vou mandar um salve para algumas pessoas Que comentou aí no meu último vídeo Um salve para Laura Araújo Para Thelma Corrêa Para o Games e muito mais Para o Kenzinho Dora Ken Para o Igor6676 Para o Pedro Santana Para a Hinata Ryuga Para o EADAD Para o VWNet Meu amigo que sempre comenta Para o Vibe Hero Para o meu amigão aí Cinejão Para a Cíntia Regina Para o Hipp Yuji Para o Orlando Souza Para o Enzo Moraes E o último aí João Ferreira Se vocês querem salve galera É simples É só deixar aí qualquer comentário E a hashtag depois Canal do Bucky Beleza? Falando tudo isso Bora começar Bom galera Foi revelado aí Que a terceira temporada Do anime Kimetsu no Yaiba Estreia em abril aí De 2023 E também foi revelado aí O novo teaser Para o seu anúncio O diretor Haruo E o designer aí De personagens Que é o diretor-chefe De animação Akira Matsushima Estão retornando Para a terceira temporada No estúdio Off Table E um filme aí Especial De Kimetsu no Yaiba Será lançado Em 3 de fevereiro No Japão E ele consistirá Nos dois últimos episódios Da segunda temporada Mas o primeiro episódio Da terceira temporada Juntos O filme aí Lançado Para 80 países No mundo É isso mesmo galera Agora aí No caso Dia 3 de fevereiro Teremos no Japão Um filme aí Que conterá aí No caso Os dois últimos episódios Da segunda temporada Mais o primeiro episódio Da terceira temporada Então sim Teremos antecipadamente A reunião aí Das luas superiores Que tantos nós aí Esperávamos E a sinopse Nada mais é galera Que a temporada aí Adaptará O arco Da vila Dos ferreiros E nesse arco Tanjiro Parte a rumo A vila Para forjar Uma nova espada Mas acaba Se deparando Com dois Onis Superiores Que pretende Exterminar Todos os caçadores De demônios Amando o de Muzan E felizmente O protagonista Conta com a ajuda De dois importantes Aliados A Hashira do amor Mitsuri Kanroji E o Hashira da névoa Muitiro Tokito Os dois pilares Aí do esquadrão De extermínio Serão nos principais Aliados de Tanjiro Kamado E os amigos Aí no novo arco E como eu disse Para vocês galera Em vários outros vídeos Meu do canal No caso aí Esses protagonistas aí São Tanjiro Kamado Nezuko Kamado Aí Muitiro Tokito Hashira da névoa Mitsuri Kanroji Hashira do amor E Genya Shinazugawa Aí o caçador Com habilidade especial O irmão Do Hashira Do vento Que é Sanemi Shinazugawa Inosuke E Zenitsu Não irão participar Galera Dessa temporada Eles estarão Em uma missão solo Como eu havia dito Para vocês Anteriormente Então aí Até nesse novo teaser Foi confirmado isso Que eles não irão Participar Do arco Da Vila dos Ferreiros Os protagonistas Serão esses cinco Então o arco Da Vila dos Ferreiros Ele se iniciará Em abril Mas em fevereiro Teremos aí O primeiro episódio Da terceira temporada Se baseando aí No filme Então aí Os dois últimos episódios Aí da segunda temporada Mais o primeiro episódio Da terceira temporada E galera Será incrível E se você não assistiu aí O trailer oficial Da terceira temporada Eu vou deixar aí também Na descrição Galera O primeiro link Da descrição Eu vou deixar disponível Para todos vocês E galera Aí vamos ter que esperar Baseado aí Em uns dois meses Para assistir o primeiro episódio E depois aí Mais dois meses Para assistir Outros episódios Da terceira temporada Então assim Já esperamos bastante Falta pouco tempo aí Vamos dizer aí Que já estamos Em 2023 Então falta Um pouco mais aí De 60 dias E só aguardamos Essa maravilha De episódios E como eu disse Para vocês anteriormente Galera Eu pensava Que poderia adaptar Dois arcos Mas não Só irá adaptar O arco Da Vila dos Ferreiros O arco Do treinamento Dos Hashira Ficará Para uma quarta temporada Ou então Eles podem fazer Uma terceira temporada Com a segunda parte Sendo o arco aí Do treinamento Dos Hashiras E o que mais me agrada Galera Que em fevereiro Então Ficaramos felizes Com a reunião Das Luas Superiores Eu acho que vai ser Um episódio galera Incrível No caso A segunda temporada Quando teve o primeiro episódio Eu gostei bastante Mas acredito Que o primeiro episódio Da terceira temporada Mostrando todas As Luas Superiores Junto de Muzan Será algo Incrível E algo Impactante Então assim galera Se vocês querem saber Mais novidades Sobre a terceira temporada De Kimetsu no Yaiba É muito simples É só se você Inscrever no canal E ativar O sininho Galera Não esquece De ativar o sininho Que o YouTube Ele dá muitos 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 bugs Relacionado A isso Então ativa o sininho Se inscreva aí Ativa o sininho E compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos E lembrando galera Para eu sempre Trazer novidades Sobre Kimetsu no Yaiba E o mundo dos animes É simples O seu like E o comentário Me ajuda Bastante Bastante E faz aí Essa tropa nerd Crescer Cada dia Mais Então galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que todos Vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau